Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE, porque é um programa de perguntas e respostas. Então você já sabe, né? Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu já já vou dizer para vocês quem é que vai responder as perguntas que a gente vai fazer aqui no programa. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas, todas as perguntas serão respondidas aqui no programa. Está bem? Então está. Hoje eu vou tratar de direito imobiliário. E quem está comigo aqui, me dando um prazer muito grande, já trouxe uma garrafinha lá, coisa boa, né? De boteazinho assim, bem preparado. É o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Bom dia, Machado. Bom dia, telespectadores. Tudo bem. Tudo na paz. Tudo bem. Então está. Aquela garrafinha o doutor Marcelo traz é só para dar inveja aqui para o pessoal daqui de dentro. O doutor Daniel me traz aqui e eu uso. Eu tomo. Doutor Daniel Escalona, nós vamos às diversas perguntas que tem aqui. Tem algumas que são perguntas grandes e eu já passei para o doutor Marcelo, para o doutor Daniel, para que ele tomasse conhecimento do que foi e já respondesse para vocês. Mas a primeira é da dona Andréia, ela mora na cidade de Gravataí. Então vamos lá. A dona Andréia diz o seguinte, comprei um imóvel no litoral em 1995, mas não fiz a escritura. Agora o dono da imobiliária faleceu e meu terreno foi para inventário. Já construí e tenho todos os impostos pagos e fiz a quitação. Qual o risco que tenho de perder o imóvel? Tenho todos os comprovantes de pagamento e contrato de compra e venda. E daí, ela pode perder aqui o doutor Escalona ou não? A possibilidade, Machado, disso acontecer é um tanto remota, mas evidentemente alguns cuidados ela deve ter. Primeiramente, eu recomendo que ela faça o registro dessa promessa de compra e venda no registro de imóveis. Porque o registro da promessa de compra e venda é o que vai dar publicidade, ou seja, é o que vai informar ao público que aquele imóvel foi prometido vender a ela, foi prometido venda ou uma outorga de escritura futura por alguma cláusula contratual. Então, eu recomendo que ela faça o registro. Não sendo possível, um detalhe interessante, não sendo possível o registro dessa promessa na matrícula, por qualquer razão, exigência do álbum imobiliário, enfim, aí eu recomendo que ela faça a habilitação no processo de inventário. Ela comparece lá espontaneamente como terceira interessada, junta a promessa de compra e venda e o juiz vai determinar, então, que a inventariante outorga a escritura para ela. É pequeno o risco de ela perder o imóvel. A próxima pergunta é da dona Rosânia. A dona Rosânia é uma daquelas que eu já passei para o doutor Escalona aqui. Ela diz que está interessada na aquisição de um imóvel, mas vejo tantas pessoas caírem um golpe da casa própria que tenham receio. Então, doutor Escalona, o que a dona Rosânia deve fazer? Então, Machado, a compra de um imóvel, via de regra, não é assim uma coisa que se faça todos os dias. Então, normalmente as pessoas juntam uma certa poupança ao longo da vida para a aquisição da casa própria e aí realmente alguns cuidados devem ser tomados antes da aquisição. No caso, ela já tendo o imóvel, já sabendo qual o imóvel que ela pretende adquirir, peça uma matrícula, primeiramente uma matrícula no registro de imóveis para saber se esse imóvel realmente está em nome da pessoa que está vendendo para ela, que ela faça essa transação via cartório, via tabelionato, através de uma escritura pública de compra e venda. São alguns cuidados básicos que qualquer pessoa que for adquirir deve tomar. Também uma outra alternativa, se o imóvel for financiado, vamos supor que ela tenha parte do pagamento e a outra parte financiado. Bom, neste caso, até os cuidados ficam um pouco minimizados, porque o próprio agente financeiro vai tomar as cautelas de apurar todas essas precauções, esses cuidados que devem ter. Senão o banco também não financia. Ela não financia. É, não financia. Se tiver qualquer irregularidade, o banco não vai financiar. Então, quando o imóvel é adquirido através de financiamento, é um pouco mais tranquilo. Mas, não sendo assim, o ideal também é que ela procure o assessoramento de um advogado, que vai acompanhar todo esse processo, matrícula. Se o vendedor não possui nenhum impedimento, nenhuma execução que possa impedir aquele negócio, são vários cuidados que a pessoa que está adquirindo deve ter. Mas, primeiramente, a matrícula para saber se aquele imóvel está limpo, está desembaraçado, se não há nenhum impeditivo na transação. Doutor Daniel Scaloni, eu tenho aqui a pergunta da dona Marlene. É uma pergunta enorme, mas eu já passei para o doutor Daniel e ele vai responder aqui. A dona Marlene disse que precisa de uma orientação, de um conselho, visto que me encontro perdida diante da situação. E tem uma casa na cidade de Alvorada, a qual sempre pago os meus impostos. E aí, daqui para frente, ela vai discorrendo sobre os problemas que ela tem. Eu já passei para o doutor Daniel essa pergunta e ele vai responder agora para você. Da dona Marlene. Então, Machado, as questões apresentadas pela dona Marlene, lá de Alvorada, elas são um tanto confusas. Primeiro, ela refere que a Prefeitura teria ajuizado uma ação de despejo por conta de débitos da IPTU. Isso não é possível. A Prefeitura não promove a ação de despejo para a cobrança de IPTU. Ela promove a ação de execução fiscal para a cobrança de IPTU. Então, o despejo não é o caso. Não se aplica nesse caso dela. Ao que tudo indica, ela tem o imóvel, paga rigorosamente em dia os seus impostos. A Prefeitura, pelo que ela diz, não contabilizou corretamente esses pagamentos. Então, é questão de direito administrativo, de questão de, talvez, um mandato de segurança para esclarecer essas questões. Ela narra também que não tem mais o cadastro, que nem o habite do imóvel dela é mais encontrado nos registros da Prefeitura. Então, assim, me parece que há uma certa desordem lá no setor administrativo da Prefeitura, pelo que ela diz. Agora, riscos de ela perder o imóvel são mínimos. Não, não existe hipótese de ela perder o imóvel. Se ela está com todos os impostos em dia, se ela não tem financiamento, as hipóteses de ela perder o imóvel seria por falta de pagamento do IPTU, uma execução fiscal que leva, sim, à perda do imóvel, ou de um financiamento não pago, enfim, mas nada disso ela narra no enunciado dela. Então, acho que a situação dela não é tão complicada, acho que é mais burocrática do que qualquer outra coisa. Então, ela consegue vender o imóvel? Sim, se o imóvel estiver registrado em nome dela, no registro de imóvel, sim, ela pode vender sem nenhum problema. Tem a pergunta aqui do Fernando. Essa pergunta é bem interessante porque ele diz que uma vizinha faz escândalos toda vez que ele liga o aparelho de som, mesmo sendo dentro do horário permitido pelo condomínio e com a potência de som em 50%. Eu passei essa pergunta aqui para o doutor Daniel, é a pergunta do Fernando, para que ele esclareça ao Fernando como é que tem que fazer e como é que a mulher, essa aqui, essa vizinha dele, pode parar de fazer os escândalos. É, Machado, essa questão do barulho, do som nos condomínios é uma questão reincidente, assim, é muito comum. Praticamente todo prédio tem um vizinho que gosta de música, né? E aí, às vezes, se excede um pouquinho no volume ali, desrespeitando a lei de vizinhança. A lei é muito clara, ele refere na pergunta dele que a lei estabelece 70 decibéis. Não, não procede, não é 70 decibéis, tá? A norma regulativa disso, a NBR, é a 10.141 da Associação Brasileira de Normas Técnicas e essa norma estabelece 55 decibéis em áreas residenciais em um determinado horário. Em outro horário, que é das 22 às 7 da manhã, esse volume deve ser reduzido para 50 decibéis. Então, portanto, se ele está com 70 decibéis, ele está quase 50% acima do volume permitido, né? Então, ele realmente está abusando um pouquinho ali da vizinha e ela tem razão em reclamar. Então, assim, o limite é 55 durante o dia e 50 à noite. Agora, deve-se observar também as normas da convenção do condomínio, né? E ali, muitas vezes, pode estabelecer limites inferiores a isso, né? Então, esse é o limite tolerável. 70 decibéis, não. Ele está equivocado. Tem a pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Ela disse que o marido dela serviu de fiador para o filho dele locar um salão para fazer eventos. Só que esse filho não pagou o aluguel. A causa está na justiça porque a imobiliária não fez ordem de despejo, como deveria ter feito. Podemos perder nosso imóvel, que é o único, caso a gente perca a questão que está na justiça? Essa é uma questão bem interessante. Por quê? Recentemente, o STF decidiu que não era mais caso de perda da propriedade à fiança. Só que era um caso específico. Foi um caso específico, que foi analisado. Era uma locação comercial, esse caso que foi analisado pelo STF. E aí gerou muita controvérsia isso. Mas, de fato, a doutrina e as decisões majoritárias do STF são no sentido de que ela perde, sim, a propriedade, mesmo sendo o único imóvel. Então, quando a pessoa presta fiança, ela praticamente coloca o seu único imóvel em garantia daquele contrato. É a segurança que o locador busca para poder fechar aquele contrato. Então, tivemos recentemente essa polêmica, se era ou não, mas isso também já foi pacificado em julgamentos posteriores. E o STF entende que, sim, é penhorável. Então, portanto, ela corre o risco, sim, de perder este imóvel, Machado. E isso serve tanto para imóvel residencial como para imóvel comercial? Tanto para imóvel residencial quanto comercial. Tem essa divergência jurisprudencial aí, neste caso concreto de São Paulo, né? Mas o entendimento posterior do STF já foi de que realmente perde o imóvel. Bom. A dona Rosane, ela tem uma seguinte, ela tem uma dúvida. O fundo de reserva tem começo e fim ou pode ser sempre? Que orientação o senhor pode dar sobre esse tema? É a pergunta da dona Rosane. O fundo de reserva é uma composição do condomínio, né? Portanto, dentro do boleto de condomínio, o sujeito recebe lá, vem discriminado. Cota básica de condomínio, que são aquelas despesas ordinárias, e vem lá o fundo de reserva discriminado. E a lei determina que o fundo de reserva é obrigatório, né? O síndico tem obrigação de constituir este fundo de reserva. Então, portanto, ele é permanente. Não há termo inicial e final para o fundo de reserva. Sim, né? Ele é permanente. Enquanto existir o condomínio, existirá o fundo de reserva. Agora, é importante, nesse aspecto, destacar que o fundo de reserva não é responsabilidade do inquilino. Isso é muito curioso. Então, dentro da cota condominial, a despesa relacionada ao fundo de reserva é do proprietário do imóvel e não do inquilino. Ele pode pedir o abatimento no boleto de aluguel desta despesa. Então, é interessante. Doutor Daniel Cialona, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário e eu vou tratar aqui, estou tratando aqui com o doutor Daniel Scalona. Está bem? Que eu falei no começo do programa que o doutor Daniel Scalona me trouxe uma garrafinha, mas é uma garrafinha que ele não usa, porque ele realmente fez uma cirurgia e não usa mais nada. Mas quantos litros o senhor produz todos os anos, doutor Daniel? Ah, Machado, sabe que isso é uma produção muito limitada, muito seleta, e a gente prestigia realmente aqueles amigos de quem a gente gosta. É em torno de 15 litros ali que a gente faz do licor de butiá e aí distribui para os amigos com quem a gente tem um carinho especial. Que coisa boa, não é? Bom, a dona Euridice disse que vai tratar de um assunto aqui que realmente acontece muito nos condomínios. faz uma semana que o apartamento de cima tem um vazamento para o meu. Já avisei o proprietário e o síndico e até agora ninguém fez nada. Não sei o que mais posso fazer. Posso entrar na justiça e ainda fazer pagar o estrago no meu imóvel? Pergunta a dona Euridice. Bem, ingressar na justiça ela pode, não é, Machado? Isso é um direito assegurado pela Constituição, o direito de petição é assegurado. Então, todos podem ter acesso à justiça. O que se recomenda nesse caso, como o Machado falou, realmente são casos que acontecem com muita frequência e muitas vezes o proprietário imediatamente acima do apartamento, ele não toma as providências, não é? Ele precisa fazer a obra, muitas vezes não tem recursos, enfim. E às vezes não é caso de ser sustentada essa despesa pelo condomínio. Então, as coisas vão se prolongando no tempo e vai causando, evidentemente, prejuízo para a pessoa que mora embaixo. Então, assim, ela tem direito sim. O que recomenda-se é que ela notifique o condomínio e assim como notifique também o proprietário do apartamento superior. Para que fique documentado que ela de fato comunicou. porque ela diz aí que comunicou, mas verbalmente depois em juízo fica difícil de provar, não é? Então, é que ela notifique formalmente o proprietário imediatamente acima do apartamento dela, ao síndico também, por uma correspondência simples, pedindo providências, não é? E não sendo adotado, todos os prejuízos que ela suportar, ela pode buscar o ressarcimento desse proprietário. Sabe que lá no meu apartamento nós tivemos um vazamento que tomou toda a parede, toda uma parede lá, destruiu a parede, inclusive o parquê, naquela época era de parquê, e a gente então, também o parquê foi destruído. Era muito vazamento. É, porque a umidade se espalha, a água busca uma saída, e vai danificando, e muitas vezes passa até para o outro apartamento. É claro. Se tem algum outro apartamento mais abaixo, imediatamente vai passando, vai detonando tudo. A próxima pergunta é da dona Andrea. E a dona Andrea quer saber o seguinte, quero fazer uma parede no meu boxe, no condomínio, para evitar o solaço no meu carro. Do lado tem apenas um grande canteiro. Posso realizar o trabalho sem me incomodar? Bom, sem se incomodar, eu já vou adiantar aqui para o doutor Escalando, não tem o que não incomode, mas, em todo caso, está aqui a pergunta da dona Andrea. Para evitar a incomodação, dona Andrea, eu recomendo que a senhora peça uma autorização ao condomínio. Leve o assunto para deliberação em assembleia, e se for aprovado, aí sim a senhora pode fazer sem nenhuma preocupação. Via de regra, essas áreas de estacionamento, ela mesma refere que tem ali um canteiro, pode ser um paisagismo, cuja parede que ela pretende construir altere completamente o visual. Então, recomenda-se que ela leve o assunto para a Assembleia Geral do Condomínio e busque a aprovação dessa construção na Assembleia, para evitar qualquer problema. Sendo aprovado pela Assembleia Geral do Condomínio, daí ela pode construir sem problema. Sem nenhum problema, aí ela pode fazer. Que bom. Então, a senhora tome essa providência aí, dona Andrea. Faça aquilo que o doutor Daniel está dizendo, que a senhora vai se dar bem. O José Carlos pergunta o seguinte. Comprei um apartamento e a construtora faliu. Paguei a vista para a construtora e que, por sua vez, não quitou o financiamento da minha unidade na Caixa Econômica Federal. Estou apavorado. Vou perder meu imóvel? Pergunta o José Carlos. Não. Via de regra, o que ocorre? As construtoras, como são investimentos de alto volume financeiro, muitas vezes buscam o recurso nos agentes financeiros, Caixa Econômica, bancos privados, enfim. E para que o agente financeiro conceda o financiamento para a construção, ele naturalmente aliena todas as unidades que estão sendo construídas. Portanto, o imóvel é da Caixa. E aí, ela faz o pagamento direto à construtora, que não repassa isso ao agente financeiro. É como ele está narrando. A jurisprudência é bastante pacífica nesse sentido, dizendo que o consumidor não é culpado deste procedimento. Então, em princípio, se ela estiver na posse desse imóvel, o risco de ela perder o imóvel é muito pequeno. Porque ela vai demonstrar em juízo que pagou a integralidade do preço e que a responsabilidade pelo repasse desse valor ao agente financeiro era da construtora. Portanto, ela não se responsabiliza. Então, é tranquilo. Basicamente, é tranquilo a situação dela. Agora, a pergunta agora é minha aqui. Fica mais fácil para mim fazer a pergunta direto para o doutor Daniel Escalona. O Zé Carlos que comprou um apastamento na construtora e faliu. Paguei a vista para a construtora e, por sua vez, não quitou o financiamento da unidade. Como é que fica isso aqui, doutor? Isso aqui, estou apavorado, vou perder meu imóvel. Ele talvez não perca, mas tudo que ele tem que fazer é cuidar disso aqui ou ele tem que cobrar da construtora? É, é preciso entender bem qual é a situação. Muitas vezes as pessoas dizem que a construtora faliu. Então, às vezes ela fechou de forma irregular, não foi a falência. Até porque a falência da construtora hoje, ela está um tanto restrita, porque hoje com o patrimônio de afetação, que a gente chama, quando o agente financeiro concede o financiamento para as construtoras, ele exige que se implante o patrimônio de afetação. Isso implica dizer o quê? Esse dinheiro é daquela obra, esse dinheiro que ela pagou é daquela obra. Ele, né? Ele, o José Carlos. Esse dinheiro que o José Carlos pagou é daquele empreendimento específico. Não é da construtora, não é do patrimônio da construtora. Portanto, pouco importa se a construtora faliu ou não, aquele dinheiro deveria ter ido para o agente financeiro. Então, assim, não vejo o risco de ele perder a propriedade. Isso não. Mas é preciso, sim, talvez judicializar a questão para demonstrar em juízo que houve o pagamento, que ele está na posse, e que a construtora não cumpriu com a sua parte no contrato, repassando esses valores. Doutor Daniel Scalona, vou lhe fazer a última pergunta aqui e vou lhe dar um tempo enorme para o senhor responder. Vou lhe dar um minuto para o senhor responder o seguinte, a pergunta do Armando. O locatário fez várias benfeitorias no meu imóvel, mas não foi avisado do caso. Não foi avisado disso. Agora ele quer me cobrar o valor que gastou nas melhorias. e ele quer saber o que ele pode fazer, o Armando. Bem, via de regra, nos contratos de locação, toda e qualquer obra ou benfeitoria deve ser previamente aprovada pelo locador. Então, se o proprietário não autorizou a execução dessas obras, ele não é responsável pelo reembolso. Tem aí um descumprimento de cláusula contratual, que é a cláusula padrão. Agora, então assim, esse locatário não teria direito de retenção dessas benfeitorias aí. Isso é por desrespeito à cláusula contratual. Agora, vamos supor que não exista essa cláusula no contrato dele. Nós estamos já no terreno da suposição, mas vamos dizer que não existe essa cláusula. Somente as benfeitorias úteis é que seriam reembolsáveis. Então, assim, a princípio ele não teria nenhuma responsabilidade em reembolsar. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito imobiliário. Estive conversando aqui com muito prazer com o doutor Daniel Escalona, que respondeu as perguntas de vocês feitas para o programa de hoje. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui, vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, muito, e até lá. Consumidor em Pauta, que é um Consumidor em Pauta.